Por que todo mundo Que passou pelo pânico E Perguntado depois, falou que não gostava tanto do Edu Ah Aí é uma coisa do mundo Ah tá, tá, tá É meio estranho porque Na galera, a galera quando tá lá Trabalhando, não tinha isso Aí o Edu Era o cara mais adorável, porque todo mundo Era o cara das ideias, maluco Era o cara que conversava com todo mundo e todo mundo queria Tá perto dele, o duro é o programa acabar e ele virar O cara mais odiado Mas aqui, Mandíbula, eu acho que foi Meio a meio, cara, teve gente que falou bem dele Eu acho, cara, que era Aquilo que eu já falei, cara, eu acho que o Edu É carioca, o Edu é do Rio de Janeiro Da galera do Rio de Janeiro E aqui é uma diversidade Quando você vem pra cá, assim como eu vou Pra lá, quando eu vou pra lá eu fico meio Perdido, aí eu tenho que me defender de alguma forma Não sei, pode ser isso, a galera era Muito intensa também E era uma galera que às vezes pegava pilha De certas coisas E tinha uma certa competitividade de quadro Qual que vai pro ar, devia ter um bom acerto Não sei Mas eu já senti aqui Muita gente falou bem dele também Acho que é uma coisa de percepção mesmo É, né, que tem E aí, Gui, aqueles negócios Cara, você tem um pouco de Do momento, né Mas não tinha muita convivência com o Edu E uma coisa que não dá pra contestar Ninguém me fez mal no pânico Não, e uma coisa que não dá pra contestar do Edu É que ele é bom pra caralho Sim Não é? É Uma puta referência desse humor É, muita coisa de 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 Cara, ele tem humor físico, né Ele tinha uma coisa de Cara, era uma coisa muito Físico, circense Circense, né Era um cara Um cara Um cara que tinha bastante referência Ele levava o O constrangimento até o final, cara Com ele mesmo ou com os outros E segurava aquilo de uma forma que eu achava muito foda, cara Sim, genial Não é? Muitas coisas geniais mesmo É, cara Eu acho ele genial mesmo Até hoje eu acho ele muito Agora É Fora da curva, assim Agora eu vi Eu vi até um bate-papo dele do Carioca, né É que agora a galera Agora A galera Fica falando em podcast, né Aí foi o Carioca lá e o Edu Fica falando em podcast, né